Eu de foguete, foguetão Puxou, cortou, raspou, placa no chão Chamando atenção, atenção Eu de rolé, na favela com a top De linha, é o dog No toque, ela é top, ela é minha Eu de rolé, na favela com a top De linha, é o dog No toque, ela é top, ela é minha Eu de foguete, foguetão Puxou, cortou, raspou, placa no chão Placa no chão Eu de foguete, foguetão Puxou, cortou, raspou, placa no chão Eu de foguete, foguetão Puxou, cortou, raspou, placa no chão Placa no chão Eu de foguete, foguetão Puxou, cortou, raspou, placa no chão Chamando atenção, atenção Não adianta falar Que cês não vão me brecar Nasci pra ser o primeiro Bateu o desespero quando os bico me viu passar Temer tentar apagar o brilho De quem nasceu pra brilhar Progresso pros meus parceiros Que é foco no trampo Bota os robôzão pra cantar Eu de foguete, foguetão Puxou, cortou, raspou, placa no chão Placa no chão Eu de foguete, foguetão Puxou, cortou, raspou, placa no chão Chamando atenção, atenção Eu de foguete, foguetão Chamando atenção Puxou, cortou, raspou, placa no chão Placa no chão Eu de foguete, foguetão Puxou, cortou, raspou, placa no chão Chamando atenção, atenção